Depois de tanto mal Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos açores Em um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Só que um dia percebi que a saudade é uma dor E eu nem por de ti mais forte que o nosso amor Nem sequer telefonaste e eu fiquei olhando mal Só sei que regressaste às ondas no teu lugar Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos açores Em um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Coração nunca se engana Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos açores Em um beijo à despedida Coração nunca se engana Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Nem sequer disseste adeus Rainha dos meus amores Mas deixaste os olhos meus Mais pertinho dos açores Em um beijo à despedida Coração nunca se engana Pois ficou na minha vida Essa linda açoriana Tchau 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 Tchau